Nossos próximos convidados fazem um dos programas de rádio mais queridos e tradicionais do país, Marcelo Mêncio. Opa, atenção ouvintes, está na hora do ronco! Pedro Luiz Ronco, parabéns pelo programa, parabéns por 25 anos de Hora do Ronco, um dos programas de rádio mais queridos do país. Eu, quando eu estava vindo para cá, eu vim do Rio de Janeiro e vim para cá, eu vim do Rio de Janeiro, aeroporto, o taxista me trouxe aqui. O taxista veio falando para mim no caminho, os caras do ronco vão no seu programa, hein? Porra, só assim para assistir aquela merda! Juro! Não, os ouvintes têm um carinho especial com a gente, você vê, essa merda, né? Essa merda, que é o meu programa, eles só estão assistindo porque vocês estão aqui. 25 anos! 25 anos, eu estou aqui na Bandeirantes há 40. 40, é um dos funcionários que tem mais anos de casa? Acho que é o quarto, o quarto mais antigo. Quem que é o primeiro? O Saad? Salomão, não, não? Salomão Oeste é o mais antigo, José Paulo de Andrade é o segundo, tem o Gilberto da discoteca, o terceiro, eu devo ser o quarto. Mas mais antigo de trabalhar aqui, porque o mais antigo daqui é o Mansfield. Ah, sim, eu estou lá, sim. Ai, que idiota! 25 anos, que vocês exatamente completam 25 anos, daqui três dias. É, no dia três. No dia três. No sábado. No sábado. Eu queria trazer vocês aqui um tempão, eu sempre falei, não, eu quero levar quando eles forem, porque a gente começou o programa no passado, eu queria trazer vocês quando começassem essa comemoração de 25 anos. E a gente queria vir pra cá, e aí eu falei, pô, por que a gente não vai no programa do Danilo, porque ele não gosta de vocês. Muito obrigado. Foi o que espalhou aqui nos bastidores dos Baterantes. Eu queria que vocês viessem nessa data especial. Eu não quero água, não, tá? Você quer o quê? Não, eu quero. Você não quer água? A procedência não é das melhores. É, eu, 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 ficava um pegando na perna do outro, que merda que é essa? Não, não, é que a união dos funcionários, inclusive da banca. O união, o cacete. Não, 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 não. Os dois são São Paulino, não é, não é. Que nem o Roger. Não é. Esse aqui, esse aqui, obvinheta, é amante desse aqui. Não, 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 não. É isso aí. Nada de amante. Entraram de mão dada, por que esse não é amante? Eu acho que vocês tinham que até implantar isso no programa, que é o seguinte, traz harmonia no programa. Imagina você entrando aqui com o Roger de mão dada, ia ser lindo. Já pensou que bonitinho a banda toda entrando de mão dada? Se eu entrar em algum lugar de mão dada com o Roger, vão achar que eu sou enfermeiro. Meu Deus do céu. Vai ter alguma coisa especial para comemorar 25 anos de Hora do Ronco? Vai, a gente está programando. Isso aqui é uma situação especial do programa. É mesmo? Para mim é especial, para vocês é, a gente está feliz. É uma situação especial. Não tinha nada melhor, né? Então a gente... Enfim, e a gente vai estar recebendo aqui os antigos apresentadores da Hora do Ronco, né? Esse formato aqui com três, quatro elementos é novo. Cinco com o Pepe, né? Você está esquecendo do Pepe. Exato, não, não posso esquecer do Pepe, pelo amor de Deus. É um formato novo, né? O Pepe está aí. O Pepe está aí. O Pepe existe, viu, gente? Cadê o Pepe? Ele deve ter que pegar cada bola. Cadê o Pepe? Está aí? Foi para o banheiro? Vai beber o água para caramba. Daqui a pouco ele vem. Ah, ele foi cagar. Exatamente. Foi lá. Quantas pessoas escutam Hora do Ronco por dia? Pô, a gente está numa fase legal do programa. A gente tem 20 ouvintes. 20 ouvintes? Por programa. Por barraco. É, sempre familiar. Não, falando sério, a gente está entre as três rádios mais ouvidas no horário. Olha! No período das 7 às 8, a gente é em primeiro lugar. Somos dois. Da 6 às 7. Da 6 às 7 também. Quantas pessoas ouvem, mais ou menos? Ah, é uma média de 200 mil por minuto. É muita coisa, não? É muita gente. É muita coisa. É muita gente que não tem o que fazer. Exatamente. Muitas pessoas não têm o que fazer. Vamos ver umas fotos da rotina do programa. Vocês comentam que quem está em casa sente o clima, como é que é. Cadê? Vamos lá. Deixa eu enxergar, legal. Aqui, seu Pedro. Aí, olha lá. É bem movimentado o programa, viu, gente? O que é isso? É o Ronco do Ronco. É, exatamente. No intervalo... Mais 6 horas da manhã, seria o quê? Que eu tivesse acordado? A gente fica discutindo que vai fazendo intervalo. Isso aqui é reunião de pauta, viu, gente? Essa é reunião de pauta, é assim que ele trabalha. É assim que a gente trabalha lá. Assim é fácil ficar 25 anos no ar. Exatamente. Mas como tem corno nessa Band, não? Não, não é. Não tem essa fotografia? São fotos dos bastidores, tá aí, olha lá. Tá bom. Tem mais outra? Tem mais? Tem outra aí? Ah, tá aí, ó. Mais uma. Já é a segunda parte do programa. Isso aí é outro dia. Isso aí é outro dia. Mas agora é sério, coloca a foto de outro dia aí. Do outro dia. Pronto. Pronto. Isso aí é pesquisa que a gente faz na internet pra ter conteúdo pro programa. Exatamente. Você vê que o programa... Como é que vocês conseguem acessar isso na Band? Porque quando eu tento aqui, tá tudo bloqueado pra mim. É que o... O cabeleireiro, o seu cabeleireiro, fala do seu cabeleireiro. O que ele manda pra você? A biografia, o cabeleireiro, ele faz essa desgraça aqui no meu cabelo. Então ele manda umas fotografias, quer dizer. Eu falo assim, manda uma fotografia, eu falo de você, eu não pago corte de cabelo e você manda sacanagem pra mim. E ele manda. Por que aguentar esses dois, três? Tem o Pidon, sabe? Depois a gente fala daquela... O Pidoncio, peraí, inclusive o Pidoncio, ele... O Murilo Couto tá no link ao vivo. Mentira. Sim, o Pidoncio tá tentando entrar na Band. Se entrar, eu saio. Não, não, peraí. Peraí, não. Não, calma, calma. É a oportunidade que ele pediu a Deus. Explica, o Murilo tá agora, o Pidoncio tá tentando entrar na Band, o Murilo tá lá fora, mas explica pra quem tá em casa quem é o Pidoncio antes dele entrar. Explica o senhor. O Pidoncio, catador de latim, é muito humilde. Chegou no programa sem querer e foi conquistando os ouvintes. E agora o maior sonho dele é conquistar o ronco e o crachá. Aí é difícil. Porque ele não tem o crachá. Pois é, ele não entra na Band. Não. Mas hoje, se Deus quiser, ele vai conseguir. Hoje, como é um dia especial, o Pidoncio tá aqui na porta, Murilo Couto tá no link ao vivo lá e o Pidoncio vai entrar aqui, não é isso, Murilo? O Pidoncio vai entrar aqui? Exatamente, Danilo, eu tô aqui. Olha só, o Pidoncio tá aqui. Vai ser a primeira vez que ele vai aparecer na televisão. Uau! Que legal, gente. Só que o senhor não tá querendo deixar ele entrar. Tão barrando ele na porta, certo, Pidoncio? Aí, meu povo. Ô, pessoal. Aê, Luizinho, já tô aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa ele entrar, gente. Pelo amor de Deus. Ele faz parte do programa. Ô, Danilo. Fala, Pidoncio. Eu quero entrar, mas é o seguinte, o Luizinho não me dá o crachá, meu. Então, se você liberar a minha entrada, aí eu entro, mas eu quero entrar com o meu saco aí. Poxa vida, deixa ele entrar, gente. Deixa ele entrar, ele tá até com o saco. Ele lavou o saco hoje, ele falou, vou lavar o saco só pra ir numa barata. Ô, Couto, peraí que eu vou fazer. Ô, Ronco, por que você não deixa ele entrar? Por que você não libera o crachá? Primeira coisa, é um penteiro. Só enche o saco. Eu dou camiseta pra ele, pra ele distribuir pros ouvintes, ele vende. O cara é um mala, pô. Ele convida... Mas ele vende por quanto uma camiseta da hora do Ronco? Meu, é caro. Caro. Uns 15 centavos cada um. Não, e outra coisa, fica enchendo a paciência. É palmeirense, eu não sou... Palmeirense. Meu, via lá. Mas eu acho que não tem. Não dá. E não dá pra estar lá. E eu toda hora, eu querendo falar, e o cara fica falando em cima, você entendeu? E não toma banho. Não, mas deixa. Por causa disso, então, eu também não vou lá. A oportunidade é, então. Ah, o cheiro é seu, então? É meu. É, o Murilo, peraí, só... Faz última pergunta pro Pidoncio aí. Cadê, Pidoncio? Se você tá no link ao vivo ainda. Pelo amor de Deus. Pergunta se ele tem alguma mágoa do Ronco, e fala que por mim ele não entrava, mas como o programa especial da hora do Ronco, é eles que não querem deixar. Tá bom? Pergunta se ele tem alguma mágoa do Ronco. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar, gente. Não, não, mágoa eu não tenho, mas é assim, ó. Demorei pra chegar, mó trânsito, vim de carona com o Paulinho Motoboy, vim sem caçapete, entendeu? Agora, meu, tô com o meu saco, lá veio o meu saco. Ô, Danilo, deixa, eu vou mostrar o meu saco limpinho pra você, pô. Olha lá, gente. Ô, Luizinho. Oi. Eu prometo ficar uma hora fora do programa. Pô, tadinha, uma hora. Tadinha. Enfia o saco nas cotas de Tiago. É minha oportunidade. Tá na sua mão, ele entra ou não entra? Não. É o cracharro. Então, sinto muito... Se ele entrar, você que sabe. Se quer convidá-lo, eu vou... Infelizmente, você convida. Por que vai 25 anos de programa? Eles estão há 3, 4 anos, eu tô há 25. Então, não entra. Então, não é dessa vez que o Midon vai aparecer na TV, morreu o assunto. Eu não tenho culpa. Entra, pô. Vão se catar vocês também. Olha que mal-humorado. Mal-humorado. Tem que entrar, gente. Eu queria mais uma foto do Ronco trabalhando. Leva pra casa. Vamos lá, vai lá. Mais uma foto do Ronco trabalhando. Olha aí. Olha aí, gente. Não, eu sou eu, antes de entrar no ar. Vocês se maquiam. Claro. Vocês se maquiam pra entrar no ar. É porque é sempre o sonho da gente fazer televisão. Como nunca vai ter oportunidade... Por que eu não se maquia pra entrar na rádio? Não, é que é uma questão de vaidade, né, Daniel? Eu acho que você... E o Tadeu é um bom maquiador. É, o negócio é com o Tadeu, né? Com a maquiagem. Às vezes exageram no pó. Os dois. Os dois. Tem mais uma foto da rotina deles aí? Tem, olha lá. Bem legal. Pera aí, bem legal essa foto. Essa aí foi uma brincadeira que a gente fez. É, brincadeira. É, brincadeira. Tem um pedaço da tomba ali. Brincadeira gostosa, né? A minha é papel, viu, dentro. É, exatamente. A minha é papel. Ô, Emerson, você é conhecido também como homem vinheta. Homem vinheta, eu faço. Dá uma demonstração do que isso significa. O homem vinheta. O homem vinheta, ele... É uma bichola. Não, não, não é. Não é. Não é bichola. É mentira, não é, Tadeu? Não, não é. Não é bichola. Então dá um beijinho nele. Não, não, não. Primeiro beijo gay na televisão? Não, não, para. Não, não, para. Exagera. Vamos lá. O que é homem vinheta? O homem vinheta é um cara que tem um vozeirão encorpado, então ele fala assim, não é? E as mulheres ficam malucas quando ele fala que a mulher é uma DDM. Você é uma delícia de mulher. Olha, arrepia, gente. Arrepia. Chega a arrepiar. Chega a arrepiar. Pelo amor de Deus. E eu faço todas as vinhetas do programa, não é? O homem vinheta faria uma vinheta de um produto aqui da casa? Claro, que produto. Que é o chanex. Tem o chanex sabor coco queimado. Olha, o chanex, gente. Sabor rúcula com tomate seco. E o chanex sabor néspera. O chanex é um sabonete íntimo, produto aqui do Agora é Tarde. Eu queria que você fizesse o chanex sabor rúcula com tomate seco. Olha, só que delícia, gente. Esse aqui é para levar para a esposa de vocês. Olha aí, pode levar. Que legal. Quando sou casado, eu ia levar para a amante. Essa. Que legal. É, você que está assistindo neste exato momento, agora é tarde. Não perca a oportunidade de usar chanex. Primeiro começa no cabelo, alisando, gostoso. Vai descendo pelo peito até chegar no novo lançamento que vem aí. Logo mais, com vocês, Pintex. Ah, meu Deus. É nosso? É, não pode levar. O meu Deus é Pintex. É o Pintex. Mas não vai lavar bunda com Pintex, hein? Não, não, não. É Pintex, né? Tá bom? Pintex. O Tadeu está ocupando um lugar que já foi do Portioli. Foi. Já. No começo, né, Ronco? É. Começou com o Joca, João Carlos Ribeiro. Patrulheiro Joca. Depois foi o Celso Portioli. Depois foi o André Miller. Aquele corno. Hoje está na Rádio Transamérica, mas é corno. É um puta programa. Depois foi o Betinho. Depois foi o Paulo... O Betinho é corno ou não? O pior é que a mulher dele trabalha com a gente. É, aí a gente não pode falar. E depois? Depois foi o Paulo Eugênio. O filho do comunicador Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. E depois foi essa alta aqui. Eu vou falar que eu sou corno, porque a minha namorada está ali, hein? É, pelo amor de Deus. Cadê a namorada dele? Tem um mau gosto do cacete. Está ali, ó. Pepe? Ô, Pepe. Vem aqui, Pepe. Ah, esse é o Pepe? Pepe, vem aqui. Todo mundo acha que o Pepe é... Ah, o Pepe é o nosso. É o Pepe. Vem pra cá, Pepe. Ah, brincadeira. Esse menino. Pepe, tudo bem? É você que estava cagando? Não é você que estava cagando agora há pouco? Não. A gente procurou você e você não estava. Eu falei, está cagando. Vocês vão ver quatro perguntinhas rápidas para o Pepe, como esse moleque é inteligente. Vai lá. Pepe, fala para o vovô. O que que palmeirense é? Olha lá. Cocô. O que santista é? Peixe podre. O que são paulino é? É mole. Bichinha. O que corintiano é? Campeão. Campeão. Pelo amor de Deus. Olha, Danilo, eu estou aqui há 40 anos, né? Mais dia, menos dia. Espero que demore muito. Então o vovô vai se aposentar. Sim. Quem que vai ficar trabalhando no lugar do vovô? Pepe. Pepe. Vai ser radialista, vai ganhar mal pra caramba. Pode entrar no teu lugar, meu irmão. Você não quer estudar, Pepe? Pepe, Pepe, Pepe. Eu quero sugerir uma coisa quando você for entrar na rádio. Arruma um parceiro e chama de neném. Vai ser sucesso. Pode ser, pode ser. Vai lá, Pepe. Sensacional. Quem é que faz papel de normal nesse programa? Ninguém. Ninguém. É impossível aparecer um normal. Mas nem o ouvinte faz papel de normal. Isso que é legal. O ouvinte entra nessa onda, né? Danilo, a gente bate no ouvinte todos os dias. Primeira coisa que a gente não liga pra casa de ninguém. Tem o telefone da bandeira, 08503133, telefone da bandeira. Então, o ouvinte liga pra gente. Agora, o ouvinte liga sabendo que nós vamos sacanear. Você entendeu? É. Porque eu acho muito chato você pegar, eu ligar, por exemplo, pra casa de alguém, sem a pessoa estar sabendo, e começar a falar um monte de merda que a gente fala no ar. Porque aí seria uma bosta igual o Murilo Couto no Halloween ou Travessuras. É, quase morro. É a mesma coisa. Seria essa merda. Então, o ouvinte sabe que ele vai apanhar. Mas eles têm um carinho pra gente e eu esculacho mesmo, você entendeu? Mas sabe que é aquele momento que é de descontração, de brincadeira, mas que eu jamais seria capaz de diminuir, principalmente o ouvinte, que se não fosse o ouvinte, a gente tava... Funhinhado. É isso. Funhinhado. Deu pra entender. Perfeitamente. Exato. Mas esse clima de descontração, a Band FM inteira tem isso. Aliás, grande parte da programação dela é de humor. A gente começa o dia com o Diguinho, a partir da meia-noite que já veio aqui. O Diguinho Coruja esteve aqui. Quem quiser pesquisar, não sai do programa, foi uma ótima entrevista. Figurado. Foi bem legal. O Diguinho Coruja é finíssima. Então, o programa dele tem cinco horas de duração. É o Vaca, é o Bunda de Vaga. É o Bunda de Vaga. Tá emagrecendo, viu? Tá emagrecendo, vai ser uma bunda de bezerro. Exato, a bunda de bezerrinho. E aí veio o Diguinho, depois a Hora do Ronco. E o clima da Band FM é exatamente esse. É uma rádio popular, mas a gente não é piegas, assim. Depois a Hora do Ronco melhora a programação. É, a programação começa... Você é o cara de palavra? Não. Então tá. Porque ele falou que a semana que vem, ele vai na Hora do Ron. Boa, a gente... Vou. Vai dar uma entrevista pra gente. Vou. É. E aí, tudo que ele tá fazendo com a gente, você entendeu? De sacanear, de mostrar aquelas fotos, caramba. É. Nós vamos ferrar com ele. Ele vai fazer o aquecimento vocal e corporal. Ah, é, tem o aquecimento também. Porque o homem vinheta, ele tem a voz bonita, porque ele faz o aquecimento. Ah, é? E eu tenho algumas técnicas de aquecimento vocal e corporal. Ou seja, você vai fazer com a gente biscuit. É, é. Aula de biscuit. Ajuda na voz. Aula de balé. Aula de biscuit, balé. Dançar, eu sei que você dança bem, porque você dançou com a Nádia Haddad aqui. Foi bem legal. Quem viu, sabe. Eu tenho uma história sua que eu adoro. Eu queria que você contasse antes de ir embora. Que foi a história do dia que você mandou o Papa embora antes do Brasil. Vamos lá. Eu era repórter da Bandeirantes AM, repórter sério. E o Zé Paulo de Andrade, que era o diretor de jornalismo, o Papa visitou 11 ou 12 cidades, escalou cada repórter para fazer um determinado local. E coube a mim fazer a despedida dele em Manaus. Então eu fui o combinador de som, na época Amadeu, Nenê Garibe, grande Nenê, que está no céu. E nós fizemos a missa, chegamos lá no centro de Manaus, por volta de 5 horas da manhã, a missa ia começar umas 7. Um calor desgraçado. Você conhece Manaus? Conheço. Se aqui está quente agora, Manaus é 10, é o inferno. É. E aí eu pise a mão no bolso assim, tinha ido pelo avião da Varga, a Varga ainda existia, e tinha, sabe aqueles lencinhos de bordo? Aquilo é álcool puro. Eu passei na cara assim, queimou tudo. Mas, bom. Ficamos lá, fizemos a missa e tal. Um calor desgraçado, eu estava num bagaço. Cheguei para o operador de som, falei o seguinte, o que nós temos que fazer agora? Temos que ir para o aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes. Fazer o quê? A saída do Papa, que ele vai embora para o Vaticano. E de onde nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos lhe pegar, vamos ligar por telefone, não tinha linha lá, da sala de imprensa, e vamos falar, narrar a saída dele. Eu falei, qual a chance que eu tenho de entrevistar o Papa? Ele falou, nenhuma. Eu falei, meu, os caras de São Paulo, os diretores vão saber que nós estamos na sala de imprensa do aeroporto? De jeito nenhum. Eu falei, cacete, meu, vamos para o hotel? Pô, fica tranquilo. Você na sua cama e eu na minha? É, óbvio. Com certeza. Não são os dois. A gente liga a televisão, vai transmitir? E eu pego o ináculo, eu vou na televisão, eu ligo essa mena e bola para frente. Ótimo. Cigarrinho, fumando e falando, não sei o quê. Ar-condicionado. Ar-condicionado. E a transmissão, não me lembro o horário, mas vamos supor que ele fosse sair 15 horas. A transmissão abriu às 14. Agora, você imagina, você é sozinho para falar. Então, eu comecei a ler as humilhas dele, o que ele fez em outras capitais, o que ele fez em Belém, o que ele falou em São Paulo, o que ele falou em Aparecida do Norte e tal. E estou vendo, né? A imagem e tal, de repente, acaba a energia elétrica. E eu narrando a televisão. Você ficou com aquilo na mão? Eu fiquei. E deu aquele branco, eu continuo aí olhando o relógio e começando a falar que a minha mãe, ele falou que não aguentava o que eu falava, que me repetia até, você não tinha o que falar e com medo. Bom, deu três horas em ponto, que era o horário marcado. Você não estava mais vendo nada? Nada. E a energia não voltava, eu falei. Nesse momento, sua santidade, o Papa João Paulo II, depois de permanecer 12 dias em nosso país, se despede das autoridades civis, militares e eclesiásticas e, neste momento, está embarcando no voo da Alitalia com destino ao Vaticano. Com assistência técnica de Amadeu, Nenê Garib, o repórter de mais esta reportagem, Pedro Luiz Ron, eu tinha escuta, entre o Zé Paulo de Andrade, que é diretor de jornalismo. Onde você está? Eu falei, estou em Manaus. Eu sei que você está em Manaus. Em que lugar de Manaus? Eu falei, Zé Paulo, eu estou com 39 de febre. Onde você está? Eu falei, eu estou aqui no hotel, porque eu estou muito doente. E por que que você não transmitiu pela televisão? Acabou a energia elétrica. Então, você vai voltar no ar. Já voltou a energia elétrica? Não. Você vai voltar no ar, vai ficar na escuta e o que eu falar, você repete. Peraí, Danilo, eu já tinha falado que o Papa tinha embarcado e se arrancado. Como é que eu vou voltar no ar e falar que ele ainda está no aeroporto? Quem é que viajou, o Coroinha? Peguei, botei o dedinho no telefone, caiu a ligação e num furo de reportagem dessa pessoa maravilhosa, pela Bandeirantes, o Papa viajou 40 minutos antes. Olha que beleza, que beleza, sensacional. Essa é a Hora do Ronco. Só para encerrar, para saber a importância do programa, vamos encerrar com fotos de algumas pessoas que ficaram famosas, que o programa ajudou a ficar famosa. Cadê? Vamos lá. Aqui é o Leandro. Leandro, o doze Leandro. Vocês ajudaram a popularizar eles, não? Em São Paulo só tocava na Hora do Ronco. Mais um. Alexandre Pires. Olha que bonitinho, olha o bigode dele. Esse aí melhorou com dinheiro, hein? Esse aí com dinheiro melhorou. Os dois, né? Mais um. Não, eu não melhorei. Olha, Zezé de Camargo e o Luciano. Eu achava que era a Dona Zilu e o Luciano. Primeira vez que eles foram em programa de rádio. Primeira vez. Foi esse dia aí. Fora isso, vocês tocaram primeiro Tiririca, Pepe Neném, Mamonas Assassina, Sandy Júnior. Sim. É essa Hora do Ronco e essa importância que o programa tem para a Rádio Brasileira. Foi um prazer, enorme e uma honra ter vocês aqui. Prazer, Danilo. E a gente se vê lá para as nove da madrugada. Vamos lá. Band FM, segunda-feira, sexta-feira, às nove, Hora do Ronco. Obrigado, gente. O Agora é Tarde e volta já já.